A Polícia Rodoviária Federal concluiu em todo o estado de Rondônia a Operação Ano Novo 2022 E de acordo com as informações, a operação iniciou na madrugada da última quinta-feira, dia 30 Encerrou às 23h59 do domingo, dia 2 A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento visando coibir crimes e intensificar a fiscalização de trânsito Nas sete BRs que cortam o estado de Rondônia, durante os quatro dias das atividades, foram registradas 857 infrações de trânsito Sendo 22 pessoas flagradas dirigindo sob o efeito de álcool Outras 44 transitando sem usar o cinto de segurança Além de 96 condutores flagrados fazendo ultrapassagens proibidas Pondo em risco não só os condutores e passageiros, mas todos os usuários das rodovias Indicadores da Polícia Rodoviária Federal apontam que entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro Foram fiscalizadas 1.982 pessoas e 1.253 veículos Além da realização de 439 testes de etilômetro Intensificando as atividades para coibir a imprudente mistura entre álcool e direção Conforme os boletins e relatórios, no estado de Rondônia foram registrados 20 acidentes Sendo 5 deles considerados graves Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas e não houve óbito Nas atividades do ano passado houve 12 acidentes Dos quais 3 graves resultando em 14 pessoas feridas e 1 óbito Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV